Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui em Guaianazes, cidade tiradentes de vida com Guaianazes. E agora eu vou para Osasco, para a casa da minha irmã. Então eu vou levar vocês comigo nessa viagem, porque gente, eu vou sozinha dentro do metrô, dentro do trem. E eu tô rouca, né? A gente também pudera dormir fazendo a obra. E é isso aí. Vou levar vocês comigo. A gente vai junto. Eu vou tentar, porque eu tô sozinha, né? Quando eu tô junto de outras pessoas, eu fico mais gaiata. Porque se eu fizer alguma coisa, pagar o domingo, tem alguém para o meu lado para poder dar risada. E quando eu tô sozinha, quando eu tô sozinha, não dá certo. Porque tipo, as pessoas ficam olhando e gravando, eu não vou poder olhar para ninguém do meu lado para dar risada, tá entendendo? Estamos aqui no carro. Meu cunhado Moisés aqui. Aí, minha cunhada Tica, vai Tica. Pronto. Eu tô indo ali para Osasco, para a casa da mana. E amanhã eu volto para ficar com eles de novo. Indo para Osasco, sozinha aqui com Jesus. Porque eu não ando só, eu ando com Jesus na igreja. Então eu tô indo aqui, ó, para a casa da mana. Porque eu vim para São Paulo e indo para a casa da mana. Tá errado, né, gente? Tem que ir para a casa da mana. Deixei minhas cunhadas lá em Guayanaxas. E agora eu tô indo para Osasco. Só vitória, igreja. Barra funda. Olha, gente, é quase igual lá de Salvador. Legal, só que aqui tem esses negócios aqui, ó. Para proteger. Eu acho até melhor, né? Aqui tem gente que já gosta de ultrapassar a faixa amarela. Só Jesus na casa. Corinthians Itaquera. Está dando um estranho. Gente, eu tô sozinha. Eu sozinha, eu sou sem graça. Eu não gosto de ter gente do meu lado para ficar brincando. Aí eu não passo vergonha. Eu não gosto de passar vergonha sozinha, não, igreja. Minhas cunhadas não vieram comigo porque eu vou ficar lá para dormir. Então eu vou dormir. Entendeu? Então, vou ficar lá para dormir. Amanhã, se Deus permitir, eu tô indo a 25 de março. Depois de amanhã, eu vou no Barraes, igreja. Não vou gravar meu rosto não, porque tem muita gente aqui, né? Então vai ficar gravando o rosto das pessoas. Não pode, né, igreja? É ele, gente. Chegou, chegou. Ai, meu Deus, é esse? Bom dia, você vai acabar com a venda? Obrigada. Bom dia. Agora é o Braz, é o Braz, a mãe do ar que bem linda, Braz, cabelinho, braz, eu acho que agora eu vou ver a sede mundial, Dom Pedro, vamos ver se eu vou ver a sede mundial, gente. Olha a sede mundial ali, gente, legal, agora tá com medo, olha só a igreja, olha a sede mundial, gente. Bem ali, bem ali, ó, esse carro é o pavê aqui, ó, bem ali, eu já vim aqui na sede mundial, é na Dom Pedro, Dom Pedro II, é isso mesmo, acerta o endereço que é passado na rádio, olha lá, que legal, a igreja é forte, olha lá, olha a sede mundial, olha aí, ó, agora deu pavê, ó. Tá chegando, bicho, tá chegando aqui, agora é na Marechal Teodoro, tá? Daqui a pouco eu chego no Barra Funda, onde eu vou descer. E aí, gente, Barra Funda, cheguei, 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 agora eu vou pegar em tapete fundo, tá? Pra causar. Aqui desce todo mundo, é igual a em Salvador, aqui desce. Quando a gente chega na Estação da Lapa, desce, excesso norte, desce, sabe? Tem que ir aonde todo mundo vai aqui, a minha irmã falou, siga o povo, vamos, siga o povo. Aqui, pego o Itapevi, passagem normal, ó, tô passando. Aqui, não estou perdida não, ó, Itapevi, Ala 4. Pronto, eu desci no lugar errado, eu tenho que ir pro outro lado, tá? Tá até vazio aqui hoje, ó, tô livre para subir, eu vou pegar do outro lado, Itapevi, tá? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó, aqui agora, ó, Itapevi, Ala 4. Bom, eu ainda estou perdida, eu tenho que ir pro lado de cá, tem que seguir a seta, igreja, agora, agora vai, agora vai, ó. Itapevi, ó, a setinha descendo, vixi, pior que a escada rolou, já quer de subir. Agora sim, com o trem, vamos descer aqui, igreja, ó, esperando o trenzinho que vai pra, agora é trem, eu peguei metrô, agora é trem, vai pra Osasco, tá pesado. Trem, aqui é, acho que isso é trem, eu acho que é trem, esse, tá? Trem chegou, é trem, esse aqui é trem, gente, é aquele que eu falei lá, era trem mesmo, olha, chegou. Cheguei, minha gente, cheguei, cheguei aqui, ó, Osasco agora, vou encontrar com a mana, pra vocês que estavam achando que, ó, eu ia ficar com medo de isso, ó, assim, ó, não tive nenhum tempo de medo. Eu tô louca, deixa eu ver aqui essas escadinhas, ó, pra encontrar com a minha mana, ó, bora ver a cara de pau dela, a bela, meu Deus, cadê, Jesus? Deixa eu ver, 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 a atriz, ela ali, ela ali, ó, 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 ó. Tá pensando o quê, minha pessoa de raça, entendeu? Chego mesmo. Diga aí pras meninas que eu cheguei, vai. Fala pras meninas que eu cheguei, minhas cunhadas. Olha aí, gente, a gente tá aqui, ó, Osasco, tá, cheguei, Osasco, Osasco. Olha aí, gente, Osasco, viu, gente? Osasco, é muito bonito aqui, eu gosto de Osasco, é uma cidade muito bonita. Vai pegar a sensação? Eu queria uma cara tão magra que a testa cresceu, ó, pai. Ela sabe que quando eu tava gorda, você falou, agora que eu tô magrecia, você tá falando, você, o que eu vou fazer? Gente, aqui é a minha irmã, viu, parece comigo, todo mundo fala, mas não sei agora, depois da magreza. Tá usando óculos igual a eu. Olha aí, gente, ó, o shopping Osasco Plaza. Gente, eu já vim aqui, tá, já tenho uns três anos. Aqui, Osasco é muito bonito, e eu gosto daqui, tá vazio porque é domingo, né, gente? Mas é bom vazio mesmo, pra não engravar as caras das pessoas. Bora. Topzinho de Osasco, olha só, gente. Aqui tá quente, tá calor, né? Acho que não, é onde? Na outra vez que... Na outra vez que a gente veio, eu acho que a gente veio aqui. Acho que... Ah, não lembro. É mesmo? Lembro não. Aqui, gente, ó, Osasco, tá? Muito bonitinho. Aqui é o centro de Osasco, Mariana. Estamos passando pelo shopping. A gente não saiu desse shopping agora. É o mesmo nome? Ah, é o mesmo nome, é o mesmo. Ah, tá, é duas portas, duas entradas. Aqui é Osasco, tá, gente? Ainda bem que não tem muita gente na rua, pra não ficar gravando a cara dessas pessoas, né? Tem gente que não gosta, né, gente? Ninguém é obrigado a nada. Né, igreja? Ah, pois. E aí, Mariana, tem vontade de voltar pra Salvador? Não, filho. Meu Deus, ninguém tem vontade. Eu posso, né, vontade de ter, mas eu não posso, porque eu tenho que comprar um shopping com as meninas. É, então, verdade, verdade, né? Já falei que eu tô falando bairro? Você tá sabendo que eu tô falando São Paulo agora? Paulista? Tá sabendo? Não. Eu tô, filha. Você não viu não agora? Eu falo verdade. Eu tenho verdade. Ah, nem eu tô falando verdade. Mas, filha, eu tô de outra cidade, então eu tenho que realmente me adaptar à fala da cidade. Tá aqui dentro, porque, porque você sabe como é, né? Fica complicado. Mas não vai gostar. Olha aí, gente. Muito legal aqui esse centro. É porque tá vazio só porque hoje é domingo, né? Porque se, ó, meu filho, na semana aqui o negócio é forte. Ó, Tex. Estamos, estamos indo para o ponto de ônibus, tá? A igreja. E eu já vim aqui, já vim nessa caixa aqui. Eu me lembro que eu já vim aqui, viu? Pegar dinheiro. Quando tem dinheiro na conta hoje em dia. Enfim, né? O uso da gente, pra gente ir para a casa da mana, massa. Você suspendeu essa massa? O uso da gente, pra gente ir para o ponto de ônibus. Tchau, tchau.